emissoras do rádio. Homens do sagrado. Homens do sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do sagrado. Apresentação padre Luva Nur Pereira. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comunidades e dos bens terrenos, não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Amém. Amado radio ouvinte, você que nos ouve através das ondas desta rádio, também você que nos acompanha através das mídias digitais. É uma alegria estar com você mais uma vez nesse penúltimo dia do mês de setembro, mais um mês que se encerra e com ele a alegria de termos sido conduzidos por Deus de modo especial pela sua palavra. Lembramos que o mês de setembro na igreja do Brasil sempre é marcado como o mês da palavra, mês da Bíblia e a palavra de Deus é um lugar onde Deus fala a mim e a você. Ao embalo destas palavras de São Jerônimo, a quem a igreja celebra no dia de amanhã, quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos as sagradas escrituras e meditamos sobre o seu conteúdo, Deus fala conosco. E também, ignorar a sagrada escritura é ignorar o próprio Cristo. No mundo de tantas vozes, ouvir a voz que provoca uma verdadeira mudança em mim e em você. Hoje a igreja celebra a festa dos arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, cada um deles com um significado. Miguel, quem como Deus? Gabriel, força de Deus. E Rafael, Deus cura. Hoje pedimos deles a proteção, são nossos amigos espirituais. Lembramos que nesse campo espiritual não lutamos sozinhos e que os arcanjos te protejam de todos os males. Enfim, louvamos a Deus por este mês abençoado de setembro que está chegando ao fim, mês da Bíblia e acolho você que sempre ouve o nosso programa, sacerdote, diácono, seminarista, religioso, religiosa, você leigo, leiga. É uma alegria estar com você todas as quintas-feiras, nesta hora. Te acolho com alegria e te convido a meditar o tema do programa de hoje. Hoje o tema do programa é a palavra de Deus e o canto da sereia. Tenho tido a oportunidade de adentrar um pouco mais nos estudos aqui no Seminário Interdiocesano em Goiânia, de tal modo em livros pouco lidos, no entanto, livros que nos trazem uma mensagem muito atual. Hoje me permita falar um pouquinho com vocês sobre os livros de Tobias, Judite e Esther. Livros estes que estão dentro dos livros históricos, antes da literatura sapiencial no Antigo Testamento. Interessante pensar o livro de Tobias como um grande ensinamento, um ensinamento tão atual, onde se ressalta a providência de Deus na vida de Tobite e também de Tobias, que vem através do arcanjo Rafael. Rafael que traz então o milagre da cura da cegueira aos olhos de Tobite, que é o pai de Tobias. Além disso, podemos ressaltar a importância da pureza, de um modo especial aos casais. É nesse livro que temos uma oração bonita que Sara e Tobias fazem no leito nupcial. Hoje, num tempo onde o sexo se encontra tão deturpado, convém uma leitura do livro de Tobias para buscar esta pureza tão necessária também dentro do casamento. O livro de Judite ressalta a luta da mulher, de uma mulher corajosa que, pela força da oração, levou o seu povo a conquistar a vitória sobre os inimigos. Lembrando que, nesse tempo, o povo judeu estava ameaçado na sua cultura, religiosidade e tradições, aqui percebemos a importância da oração de uma mulher corajosa que tem algo a nos dizer para os dias de hoje. Já o livro de Esther mostra um grande exemplo de intercessora, mulher orante, que de uma simples judia passa a ser esposa do rei. Rei que, inclusive, queria destruir os judeus, os seus costumes, suas tradições. Ela, porém, se põe em oração, jejum e mortificação e, por essa atitude, consegue a libertação para o seu povo. Muitas batalhas, amado radiovente, internauta, querido irmão, irmã, muitas batalhas são vencidas pela força da oração, do jejum e da mortificação. Dito isto, a palavra de Deus é sempre atual e provoca algo em mim e em você. À medida que a meditamos, que abrimos a ela o coração, essa palavra provoca algo em nós. Por outro lado, quero falar do mito do canto da sereia. O que é isso? O mito do canto da sereia vem da mitologia grega e se diz de uma criatura metade mulher e metade peixe que vive no fundo do mar e que tem um canto belíssimo, uma mulher muito bonita, a ponto de encantar os marinheiros que por ali passam. Ao se sentir atraído por aquele canto, o marinheiro se encanta e vai ao encontro dela. Tal mulher que o abraça e o leva para o fundo do mar e provoca-lhe assim a morte. Quando lemos na literatura estrangeira a Odisseia de Homero, percebemos que Ulisses, um dos personagens principais do livro, pede que amarre a ele no mastro do seu navio, para que quando ele passar pelo vale das sereias, ele não saia do seu lugar e assim se mantenha vivo. Isso pode dizer algo a mim e a você, querido irmão, irmã, manter-se preso ao seu objetivo, não ser ludibriado por tantas vozes ou cantos. Hoje te pergunto, você tem ouvido a palavra de Deus que pode edificar e transformar a sua vida ou você tem ouvido os cantos de sereia? E tem muitos cantos de sereia por aí. Certa vez fui visitar uma prisão e ali falando da palavra de Deus, da voz do bom pastor que cuida de suas ovelhas, fiz essa reflexão colocando como contraponto o canto da sereia, quando um dos internos levantou a mão e com os olhos lacrimejantes disse, padre, se eu não tivesse ouvido os cantos de sereia e tivesse ouvido a voz do bom pastor, eu não estaria nesse lugar aqui preso. Aquela cena nunca me saiu da cabeça e fico a pensar, quanto mais puder levar a palavra de Deus às pessoas para abafar as vozes do mundo, os cantos de sereia, sempre o farei. Hoje convido você a olhar o exemplo destas três mulheres, Sara, Judite, Esther e compreender que a palavra delas e a oração que as mesmas fizeram não trouxeram morte como foi no caso do canto da sereia, mas trouxeram a libertação e a vida. Deixo a você hoje a escolha, a palavra de Deus ou o canto da sereia. Qual você escolhe? Se faz tempo que você não medita a palavra de Deus, você que talvez nem tenha ido mais à missa ou visitado a capela do Santíssimo, hoje Deus te convida, volta, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Deus espera com carinho a sua volta. Convido você hoje a finalizar este programa rezando comigo. Senhor Deus, venho te pedir neste tempo tão crucial, nas proximidades das eleições, eleições estas que vão definir rumos para o nosso país. Que a tua palavra, Senhor, seja a luz para que possamos votar bem no próximo domingo, pensando bem dos estados e desta nação, nação esta que nasceu com o nome de terra de Santa Cruz. E pelo poder das tuas santas chagas, e pelo poder misericordiosíssimo do teu sangue jorrado na cruz, livra o teu povo, Senhor, de todos os males. Nós ouvimos, Senhor, aquelas mulheres que rezaram pelo seu povo e mudaram os rumos de sua nação. Te pedimos hoje pela tua palavra, homens e mulheres de boa vontade, venha em auxílio e socorro deste povo tão sofrido. Amém. Amém. E se você que nos ouve pela internet, vê que esta mensagem pode edificar a vida de alguém, peço a você que compartilhe o programa Homens do Sagrado, seja no canal da Comunidade Coração Fiel, seja também no meu canal, Padre Luvanor, e assim esta mensagem possa atingir mais pessoas. Quem colabora com a evangelização também tem mérito de evangelizador. A você desejo um abençoado mês de outubro. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um fraterno abraço e até o próximo programa. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio e o Deus.